Música Há pouco mais de um ano Chegou na cidade de Natal um menino sonhador Que saiu de São Paulo em busca de realizar o sonho Em meio a tantas dificuldades sempre manteve a fé E foi abençoado por ter pessoas verdadeiras ao seu redor Começou do zero, venceu todas as batalhas junto com sua equipe E nunca desistiu do sonho de ser grande E hoje eu me apresento pra você de novo Prazer, Parnamirim, eu me chamo Rei Vaqueiro Toca, meu menino! Música Pra cima, pra cima, pra cima Vem com a galera de parede Vamos embora, sim! Olha quem disse que o vaqueiro não amava E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Vem com aquela sentada Aí eu me siguei Quem disse que o vaqueiro não amava E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Vem com aquela sentada Aí eu me siguei Ô, vaqueiro atestado Indiferencia dela A capucha nas sentada O vaqueiro atestado Indiferencia dela A capucha nas sentada A capucha nas sentada Ô, vaqueiro atestada Indiferencia dela A capucha nas sentada Doba, pra cima, pra cima, pra cima Indiferencia da Bora pra almeir Bora pra cima Eita tem um razão Vem com a galera Começa no rei vaqueiro Da camarote show Vamos embora Para o detalhe Quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ele Meu prefeito Zantaveira Mercadinho, meu Meu vaqueiro aceitado Aí eu ensinei Quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ele E quando ele arrastou o vaqueiro Adianta, bota comigo O vaqueiro adestado Ela capricha não aceitado Ela capricha não aceitado Vaqueiro adestado Indiferenciado Capricha não aceitado Ela capricha não aceitado O vaqueiro adestado É diferente O vaqueiro adestado Indiferenciado Ela capricha não aceitado Meu secretário Java Filho Eu intercalo a mão Vamos embora Que chegou o rei da raqueira Para a linha de chique Chama na pressão Para o rei Olha o rei Tô virado há um mês Procurando o problema Mas sou doente Por causa do esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa vontade Eu não me confusão Eu já fiquei, já namorei Já casei e descasei Ai meu doutor E eu me amarrei Foi a loura 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 Eu me encarei Para eu te ver a sua roupa Foi a loura Foi a loura Eu me apaixonei Para eu te ver a sua roupa Foi a loura Foi a loura Eu me encarei Para eu te ver a sua roupa Eu tô me enganando, me procurando o problema Mas tudo isso eu tô me enganando Mas ano tá vindo, esse é meu prefeito, o ano é bom Por essa mulher eu tô entrando em confusão Pra me quejar na boleta, casei e descasei E foi, né? Foi a loura, eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi a loura, foi a loura, eu me encadei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura, eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi a loura, foi a loura, eu me encadei quando eu tirei a sua roupa Marceira de velho, tamo junto Tchau Ai meu doutor Palácio Felipe Luiz Pra matar toda comigo aí Oh, diferente Bate a minha atenção Oi, baca Rafael Mix Vamos embora, toca mais um do rebaqueiro Eu tô te ligando, eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando, tá só me pisando Perdoa eu, meu rio Eu quero é tu Sem você meu céu não fica azul Como é que é? Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Vá volta pra minha vida Oh, moreninha Me diz o que tu quer Vá volta pra minha vida Oh, moreninha Me diz o que tu quer Vá volta pra minha vida Eu tô te ligando, eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando, tá só me pisando Perdoa eu, I love you Eu quero é tu Sem você, meu senhor não fica Oh, moreninha, oh, moreninha Meu prefeito Rosane da Vera Oh, moreninha, oh, moreninha Me diz o que tu quer pra volta da minha vida Oh, moreninha, oh, moreninha Me diz o que tu quer pra volta da minha vida Oh, moreninha Meu rei Vagueiro em nome da Câmara Chousa Eu vivo em Paz da Mirinha O Jabas Filho Esse é cantar o Jabas Filho Esse é bom e vai lá E de novo, Zé Grave, entretenimento Um abraço, tamo junto, me chora Tem mais um, tem, Paz, tem Esse aqui tá na boca da galera É mais um ano de vez Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser mês É começar outra vez É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E aí E aí E aí A gente vai E aí Nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser mês É começar outra vez Arruma tua mala Arruma tua mala Volta pra casa Por que não voltar E pra mim de novo, amor Por que não voltar Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não voltar Vou pra mim de novo, amor Por que não voltar Tá tudo do jeito que tu deixou Chama na pressão Tá forrasado Oh, oh, oh É o Rio Raquel Chama, forrasado Oh, oh, oh Chama que nós tá bom Papai Simão Toca mais uma, toca mais uma, vem Nem um LX E eu era o Rio Raquel Maravilha assim, ó Eu conheci ela no forró E chamei logo de amor Tava com minha galera De carrinho novo Aí ela chorou Começando a namorar E quando ia completar o mês Ela vendeu um presente Eu apaixonado Fui lá e comprei Força sobre J5 Só pra testar o amor Eu nem preciso determinar Imagina aí Como acabou Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu E foi sair o Narossasone E a gatinha sumiu Bora, meu Zé E é o Rio Raquel Bora, me vira Caso reto avisou Bora, me cortou E eu com esse cara no forró Cadê o Zé? Cadê o Zé? Eu tava com minha galera De carrinho novo Aí ela chorou E começando a namorar E quando ia completar o mês Ela pediu E só pra testar o amor Eu nem preciso determinar Imagina aí Como acabou Puta que pariu Puta que pariu Foi sair o Narossasone E a gatinha Rápio Solceira, forte abraço Puta que pariu Puta que pariu Foi sair o Narossasone Bonequeiro de Natal Tchau Meu prefeito Rosão Taveira Alô, Javas Pinho Meu secretário de Ferreira Tchau, Rosão Bota na pegada Bota a aparecer Que o Farrão tá só conversando aqui Parnamirim Obrigado pela presença Cada um de vocês Parabéns pela organização Toda a prefeitura aí Boa de verdade Ô papai Chama na pressão, papai Que eu tô preparado e querendo Vai Grava, Juninho É o rei vaqueiro É o camaradioso, pai Grape, entertainment Vamos embora Essa toca o coração E vale o copo cheio, viu? Só pra quem tá tomando um aqui hoje Vou ligar assim, ó Cinco da manhã Rondei amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de medo Procurando um lar pra ligar pra ela E não sabendo que ela não vai me atender Eu tô na raquejada Mas com a mente nela Chorei Chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei E na raquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Bota no swing Que a galera do esse é, compadre, vai Chama, vaqueiro Gela, goela Vai, meu filho E o rei vaqueiro E o prefeito Rosano Taveira Alô, Parnamirim Parceiro Kevin News Tamo junto, é Parceiro Exo Blindados Esse é bom e tá longe Bola, meu Fernandes Mercadoria O olhadão, papai Tá longe Eu disse 5, 9 E a rodinha amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de terra já foi o terceiro E tá tudo rodando Eu tô pra lá de medo E procurando um lar pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na raquejada Basicamente dela Eu quero ver vocês cantando aí Do que? Chorei, chorei Chorei, chorei Saranina, minha varela Eu chorei Carravaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei, chorei Gabriel, CTK Tamo junto Parcero Garcia Apple Tá de longe Vendo nós Alô, Breno, Santa Rosa Mercadoria Tchau Tchau Ei, Demartoso Alô, Tibucinho Cadê tu, papai? Eu chorei Ninguém tá entendendo nada Eu já tô numa raio Tá dentrozinho, rapaziada Ele tá olhando Esse barulho tá vindo do meu lado Dentro do meu lado de reservado Tem que respeitar o meu rolê Hoje eu vou botar barulê E não tá entendendo nada Tô numa raio De louca Não paro de beber Só paro Com a beijada Com a sua garota Eu tô do meu lado Eu tô com a lia No trabalho E tem que Cactus é melhor que tem Hoje eu vou botar barulê Hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso Pra sair no meu cartão Tá pensando que eu tô liso Pra sair Tá pensando que eu tô liso Tá pensando que eu tô liso Pra sair Tá pensando que eu tô liso Pra sair Cactus contabilidade Mas Bora com a carinha Todo mundo aí Botar meu pra descer Vai Vai Pra lutar Vários Não paro de caralho Mas eu não tô vendo Esse é meu perfeito Chama lá pessoal Me me caça No retrovisor Meu cantor vai cortar por aí Viu? Tem barqueiro É de que longe Eu não gosto de carro esporte Sempre bom Não era eu forte Sou vaqueiro pra amor E pode pra mim é cheveco Eu gosto de caminhonete Pra puxar carvalo Não vai me convencer Que meu lugar é ruim Meu estilo de vida Sempre foi assim Faço um dia aqui Que você vai gostar Porque minha vida é ligada Eu não vou mudar Aqui tem paredão E tem festa ligada E antes de desistir Já existia nada Aqui tem paredão E tem festa ligada E me ensina É meu açude E tem cerveja E tem paredão E tem festa ligada Vai se clima Dá meu pé De um fogo Vou na flor e dá Vai Bojava Balança Parceiro Harrison Tamo junto Jelaguela Vai Partiu pro Jelaguela Eu saí daqui Quinta-feira Eu tô no Jelaguela Prepara o redondo Eu e o meu toalho Tchau Porrazão Meu parceiro O Jelago Prime tá tomando um aí também Oh É o rei vaqueiro Para mim Desde pequeno Sempre foi um sonhador Filho de vaqueiro Morador do interior Na minha infância Eu já corri a vaquejada E no meu alasão Tragia a boiada E mais um pé Passou E eu me afastei Pra estudar na capital Eu me mudei Passei em medicina Me tornei um vencedor Moro pro meu roçado Diplomado É quadro Diplomado de doutor Prepara o menino Prepara a boiada Prepara a boiada Que é para nós comemorar No meio das aqueijadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou E pra cuidar das aqueijadas Doutor Juninho Prepara a boiada Que é para nós comemorar No meio das aqueijadas Meu prefeito Rosário Taveiro Prepara a mulherada Que o doutor chegou Eu gosto assim Do povo dançar Tchau O povo dançando Trabalhando Eu vivo aqui Passa de nós A galera que tá de longe Assistindo nós Dibusim O moço aqui Saudade da sua boca Dona do melhor Sabor de beijo E da sensação Mais louca Diga onde você tá Que eu vou te encontrar Só nós dois Sem ninguém Pra incomodar Eu viajei no seu olhar E seu sorriso É covardia Tô te querendo Noite e dia É que teu beijo É tão fora Que fez esse maquero Sem abandonar Tô com vontade De te ter agora Tô com vontade Agora só Eita pra arrasar É que teu beijo É tão fora Que fez esse maquero Sem apaixonar Tô com vontade De te ter agora Ali Fé Lá Seu que tá comigo Jalagoela E o Ninho NX Nós estamos em Pernambuí Doutora Natara Estamos juntos Fazendo três Recebeu o prefeito Javas Vila Esse é o meu Cláudio Interferimento Minha Tainante Assistir de casa Toda minha fã Que vem lá em São Paulo Assistindo ao vivo Seu beijo Teu cheiro Teu corpo Vilaçado e prende Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesada Faz gostoso De novo Tô naquela sentada Com a caralhinha E você vai no acerto Seu beijo Teu cheiro Teu corpo Vai Filipe Luz Chama na pressão Hoje a noite vai ser pesada Faz gostoso De novo Tô naquela sentada Com a caralhinha E você vai sentar Ou vai sentar Você me pega Eu te dou Você vai sentar Ou vai sentar Você me pega Eu te dou Tá caralhinha Você vai Me sentar Me sentar Me sentar Você me pega Eu te dou Tá caralhinha Você vai sentar Vila Forrazinha Casa da Saciá Ai, que é Vindizzo Que é o Somdizzo Esse é nosso também Seu beijo Teu cheiro Me laçado e prende Vou te levar Pra casa Hoje a noite vai ser pesada Faz gostoso De novo Tô naquela sentada Só depois da tatuagem Só depois Você vai sentar Você vai sentar Você vai sentar Você vem caderninha De muita barra Você vai sentar Você vai sentar Você vem caderninha De muita barra E você vai Você tá aqui Senta aqui Senta, senta Você vem do nome Daquilo e vozes Você vai sentar Você vai sentar Vai beijar o bruno Alves Ô, forrózão, protege, faça o veículo lá Tenta aparecer, garoto A galera tá aí Passa pra fonejinha Marca a presença O nome dele é Gagopla Botando a pressão, que o forró tá só começando aqui, meu Deus Que energia top é essa, galera de Parnamini? Tem alguém solteiro ainda aí? Tem? É, tá querendo, meu filho Vamos embora Dá a letra, meu Zé Doutor Savin tá por aí também O Harrison, grande parceiro nosso Me mira a casa do retrovisor Todo mundo com nós aí, viu? Bora, Gago Prime, Dom Guilhermino Tchau Vamos embora Pode puxar que eu tô querendo Relite Equitador Fecha os olhos Tire a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo Imortal O meu safodeiro capricha Raiorne 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 O que é só Riu, papai Raiorne 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 Só sua boca Raiorne 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 Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu E surreal E bom demais Pena que toda vez E pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Eita, Farrasão! E as mamãe da minha cidade só gostar de quem? Quem quer dinheiro e quem quer carro? E a cidade no quarto, o lanche paredão E as mamãe da minha cidade gostar de lançar Vai! Vai! É mais um ano de dinheiro Essa é a minha gente, papai E as mamãe da minha cidade gostar de novo E as mamãe da minha cidade diferente Ela joga mais uma na parede Se o problema não for estribar Manda mensagem, já é bloqueado Manda mensagem, já é bloqueado Manda mensagem, e aí? As mamãe da minha cidade só gostar de quem? O que me emprego? O que me emprego? O que me emprego? E lanche paridão E as rodinhas me assinando Só pra estar no canto O que entra em dinheiro E quem entra em carral E se dá no canto E lanche paridão As rodinhas me assinando E o que acha minha geração E a bunda E a feira Dá pra ter presença Para sair Eu tô em Panamirê E ela espera o ano inteiro Chegou pro São João Chegou o rei de rua E não do foguidão A porra do pagode Dá me invento o baridão E quando o rujão subiu Carolina foi pro chão Ela espera o ano inteiro Chegou pro São João Churrascaria braçal O foguidão E era o porra do pagode Dá me invento o baridão E quando o rujão subiu Pede a voz, diz aí Carolina 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 Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce E vai Já Carolina Vai Já Carolina Vai Já É É Já É Já É É É É É É É E vai chegaram, lá no chico, velho e minha saída logo, roderão E agora o pagode, carina no paredão E quando o nosso do ar, Carolina vai pro chão E ela esperança, meu tom E quando o chico, velho e minha saída logo, roderão E agora o pagode, meu zanio tá por aí, cadê meu zanio, velhão? Carolina foi pro chão, e Carolina E Carolina vai pro chão, e Carolina vai pro chão Já ouvi, Carolina, desce, desce, Carolina, olha que vai Já ouvi, Carolina, vai, já ouvi, caro E vai, ô, já O pagode, meu zanio tá por aí, cadê meu zanio tá por aí, cadê meu zanio, velho e minha saída logo, roderão Vai, ô, já Forrozão, hein, papai? Toca o sax pra mim, hein, papai? Estourou a onda do trompete, mas aqui nós tá no sax E o Odinho toca agora Vai, meu lindo! Aludinho! E o Odinho toca agora Tarde, só chegou mais tarde Novinha quer sentar, pois cria, pede por ali, então eu vou te dar Você montou o outro O Odinho toca agora O episodesco da Judith As veus, as vezes cria, pede por ali, então eu vou te dar Me sentar Na representação da casa do Moro Ali, ali 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 E pedi da lupa de pó Por a maldade O pai dela nessa Mas ela nem sabe que a fila é mãe De que faz a cara Sair em casa, amiga Só chegou mais tarde Só chegou mais tarde Marinha quer sentar Pois cria, pede puta linda Eu vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanhecer o dia E faz nome, menino? Vai! Marinha quer sentar Pois cria, go prime Eu vou te dar Tem logo dois hoje, irmão Viva em casa do Retalvisão Senta Marinha quer sentar Pois cria, pede puta linda Fui toma, fui toma, fui toma Fui toma Eu não pede puta linda Fui toma, fui toma É Parnamirim Eu não pede puta linda Fui toma, fui toma, fui toma Que festa é essa da prefeitura Tô pando em Parnamirim Fui toma, fui toma, fui toma Fui toma, fui toma, fui toma Fui toma, fui toma Mas elas querem sentar pra mim Imagina o que eu vou Fazendo a cabeça da vida é tudo bom E mexendo a peça em contato A nossa vida é tudo bom Camarachos Fazendo a cabeça da vida Você é meu prefeito Meu secretário Javas Pino Maravilha que me esculachou Olha como o jogo virou E vem lá de casa Dançando a seta no gol Meu jogo está se perguntando Como é a minha vida assim? Mas com o palco cheiro no rio Se tem bode ferrado sozinho Maravilha que me esculachou Olha como o jogo virou Meu jogo está se perguntando Dançando a seta no gol Meu jogo está se perguntando Como é a minha vida assim? Mas com o palco cheiro no rio Senta pra mim E lógico que eu vou Eu vou tocar nessa Mas renda todo gol E mexendo a peça em contato Eu vou tocar nessa Tendo no gol Mas elas querem sentar Mas renda todo mundo Eu vou tocar nessa E mexendo a peça em contato Eu vou tocar nessa Em nome da L.A. Locações Cadê o gol? Joga, galera Desce lá Lire Tô com a carinha Vai lançar Vamos embora Bota na ferramenta Vai, papai Joga, joga Joga, pujada Pujada Vamos, você Joga E lá na minha seta Papa E todo mundo Eu falo Faço meu CPF pra eles Naquela terra E todo mundo Eu saberia E lá na minha seta 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 Balançar, balançar, balançar Meu secretário Jabafino Fora meu prefeito Rosano Tabeira Atuzinho Gente, eu vou fazer um convite especial agora aqui Pra um grande amigo meu O nome dele é Raiporto Caba velho também da estrada Chega pra cá, meu irmão Esse é o cara que Mora no meu coração, tá junto com nós Mais um que tá na família rei vaqueira aí, rapaz Satisfação, tá nessa família, viu? Sejam bem-vindos ao RN Obrigado, e aí gente, tudo bem com vocês? Esse cara aqui é top demais Meu irmão velho das antigas E hoje faz parte da nossa família Vai cantar sucesso pra vocês aqui agora O homem agora tá de vez no RN É ele que vai botar pra descer aí Seguindo a nossa agenda e abraçando esse povo maravilhoso Uma responsa grande, viu, rei? Aqui é sua nova casa, viu? Com certeza O povo portuguai é diferente Eu já fiz muitos shows no Rio Grande do Norte Aqui na região de Natal Eu tenho que ser sincero que é a primeira vez que eu tô vindo pra essa região Mas já tô me sentindo em casa O povo portuguai tem um carinho, tem uma receptividade muito bacana É isso Bota pra descer, Deus tá no comando Eu tô com você toda hora E o que faltar, nós inteira Aí é um... Arrocha aí Vamos embora Chama, menino Tá em casa, pai O palco é seu Vou levar esses abomeiros pra mim, viu? Calma aí É mais caro o passo do homem Puxa Puxa Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama A mulherada solteira aí Ô, vaqueira das dada Diferenciada, ela tá brinjando assentada Vaqueira das dada Diferenciada, ela tá brinjando assentada Eu disse, vaqueira das dada Diferenciada, ela tá brinjando assentada Vaqueira das dada Só não desce, mas eu tô tomando nas costas Cima Já vai na terceira É o raiporto, viu? E o rei vaqueiro Cima, na brinjou Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu uma cama assentada Aí eu vinciei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Tem vaqueira, tem vaqueira aí, ó Ô, vaqueira das dada Diz Ela capricha assentada Vaqueira das dada Diferenciada, capricha assentada Ela capricha Eu disse, vaqueira das dada Diferenciada, capricha assentada A capricha assentada, capricha assentada A capricha assentada, vaqueira É o raiporto, viu? É na pegada, não foi raiporto Simbora, rei, vaqueira Simbora, rei, vaqueira Vamos, simbora, compaio Pau de forró Fala, Tiago Fala, Tiago Fala, Zanon É na pegada, não foi raiporto Hoje praticamente o raiporto Já fechou quarta-feira Lá em Natal Não sei se mais uma Mas hoje a gente tá aqui É... Lançando Literalmente o raiporto no RN É isso aí, é oficial Eu te agradeço Oficialmente Agradeço a rei vaqueira pelo carinho E ao povo potiguar Espera aí que vocês vão ver muito falar O raiporto, se Deus quiser Vai, anota esse nome aí Valeu, meu bem Tamo junto É nóis É nóis, papai Valeu, gente Obrigado Chega pra cá, meu safoneiro Tem a galera que gosta de vaquejada Ainda tá aí, tá Tem vaqueira aí, tem Cadê a galera que gosta de vaquejada Toca aquela pra mim, compaio Vai tomar uma agora Prepara a dose Puxa, compaio Oh, cansa Ei, você vai Eu mudo de casa É assim E mel não usa E sobra não coloca Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem que diz cabelo Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Eu quero ouvir vocês comigo agora sim Eu tenho Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Saudade Saudade Eita, forrazão Como é que o vaqueiro dança? Bota aí Nós tamo chegando no finalzinho Mas não podia ir embora sem tocar esse forró Puxa, meu safoneiro Olha o balanço dessa banda aí Meu filho Olha o farradão Olá, banda de farradão Quando apareceu O fazendeiro O fazendeiro O fazendeiro O fazendeiro O está de parabéns Porque na fazenda tem quem goste de raquear O fazendeiro gostando de maramês Porque na faça só forró O fazendeiro gostando de maramês Porque na fazenda tem quem goste de raquear Eita, galera, amor! Tcham! Tcham! Bota! 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 Banece! Banece, meu filho! Eita, forra zé! Marcelo Mombassen, forte abraço! Tamo jogo! Bota, banece, o rei vaqueiro tá indo, simbó! Bota! Whiem! limitante! Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me passa essa cara e na liga Eu só não quero o negócio Tá com a bebida quente, você vem regalado E meu carvalho já chegou, eu vou correr ao lado Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me passa essa cara e eu só não quero o negócio Tá com a bebida quente, você vem regalado E meu carvalho já chegou Eu quero uma galega linda Que só vai dançar forró e vai dar desatacar Eu não quero ficar só E meu carvalho já chegou morrendo de volta E eu ganhei pra cá, coxa Eu tô morrendo de volta Eu tô Зá little metal Eu toca essa cara e na liga Eu tô borrendo de volta Eu tô morrendo me volta Eu tô morrendo de volta Eu faço essa cara e na liga Eu tô morrendo de volta Me passa essa cara e na liga Que pressão é essa? Barnabininho, obrigado por tudo Obrigado meu prefeito, obrigado meu secretário Essa galera top, parabéns pelo evento Eu sei que não é fácil a pessoa conduzir uma festa desse tamanho E o que o rei tem a dizer aqui É só gratidão Que foi bem por aqui que começou o rei Nesse redutozinho aqui E hoje pra mim tá sendo uma sensação incrível Subir aqui Em um dos maiores palcos do nosso estado Rio Grande do Norte A festa do Sabugo Obrigado, a gente vai demorar um pouco em se ver Mas espero que na volta aqui todo mundo esteja junto Tá bom? Vamos botar a loira pra nós ir embora daquele jeito Que essa todo mundo canta Todo mundo gosta E é pra fechar com chave de ouro Toca a loira pra mim e vai, meu vaqueiro Tô virado ao mês procurando o problema Mas tudo isso por causa de esquemas Comentário rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô brincando em corposão Já fiquei, já namorei Já casei, descasei Mas foi nessa passagem que eu me amarrei Foi a loira Que eu me apaixonei quando eu me errei a sua boca Foi a loira Foi a loira Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loira Foi a loira Que eu me apaixonei quando eu me errei a sua boca Foi a loira Foi a loira Que eu me encantei quando eu tirei Obrigado, obrigado, canal de Parnamiri Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser É o Rei Maquera em nome da Camarote Shows Um abraço pra vocês Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri